Olá, meus queridos amigos do nosso canal Questionem-se, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Gente, nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre o cessar-fogo, mas eu quero relembrar aqui a vocês todos o que eu acredito que vai acontecer muito em breve envolvendo esse conflito, para que estejamos aqui preparados. Gente, o tempo é muito curto. Eu vejo esse conflito em Israel, vejo as coisas que estão acontecendo no mundo, inclusive os grandes sinais envolvendo o clima, e não tem como eu não olhar para a Bíblia. Automaticamente eu olho para a Bíblia sim, porque Deus nos deixou a sua palavra como um guia, para que a gente olhe, analise, analisar, e as escrituras também foi dito isso, para a gente analisar e entender o que vem pela frente, para que a gente possa também se preparar e desviar das grandes armadilhas e seguir o bom caminho, porque ao final nós sabemos o que virá. a vitória, tá certo? Para aqueles que perseverarem até o final. Então, aquele que perseverar até o final vai ser salvo, né? Então, gente, vamos lá que eu tenho aqui muito para vocês, para mostrar que Israel aceitou um cessar-fogo? Bom, aceitou. Vamos comentar sobre isso. Só antes, gente, um recado aqui rápido, ó. Vocês sabem que hoje eu estou na Tailândia, isso mesmo. Eu não estou mais na África do Sul. Então, nesses últimos meses, gente, eu tive uma chance aqui, que é de viajar por vários países, aproveitando o máximo do meu tempo, de segunda a segunda. Tem dia até que eu não sei que dia mais é, porque a gente está vivendo todos os dias intensamente, graças a Deus. E aí, o que pode surpreender a todos vocês é o quê? É que o YouTube, ele não é a minha fonte de renda, já que o meu canal não está monetizado, questiones. Devido ao quê? Aos temas que eu abordo, sempre buscando totalmente a verdade para vocês, e quem me conhece sabe disso há anos aqui. Bom, isso já não me incomoda mais, porque hoje eu entendo, eu compreendo bem como a internet funciona, e aí eu consigo viver bem em qualquer lugar do mundo e com dinheiro no bolso. Então, se você quer saber como é que eu faço isso, como é que eu estou na Tailândia hoje, Então, fica até o final do vídeo, que eu vou te contar aqui. Tá certo, gente? Bom, vamos lá. Israel aceitou um ser sarfogo. Ele aceitou. Israel aprovou um acordo com o Hamas, que pausará os combates por quatro dias, para obter a libertação de pelo menos 50 reféns. O site, que eu gosto muito, que é um site que trata a geopolítica com as questões bíblicas, é o site Now the End Begins, que ele fala sobre isso. Mas é uma armadilha? Ele pergunta. Bom, o governo israelense aprovou na noite de terça-feira um acordo, que prevê que o grupo terrorista palestino Hamas, liberte pelo menos 50 reféns, mulheres, crianças e idosos, ao longo de quatro dias, em troca de uma pausa nos combates na faixa de Gaza. Gente, Gaza já está praticamente dominada. É lógico que faltam os setores, né? Ali, grandes ainda, etc. Tem muito túnel. Tem muito lugar para ainda. Mas vários pontos principais estão dominados. O Hamas, ele está com os dias totalmente contados. E eles estão desesperados pelo cessar fogo. E é por isso que usam o quê? A grande propaganda midiática no mundo, com até a mesmo governos que apoiam, né? Inclusive do Brasil, pedindo o quê? O cessar fogo. Aí eles usam a desculpa como que não, porque o civil está sofrendo. Sim, o civil está sofrendo. Mas é por causa do Hamas. Eles esquecem de dizer isso. Vários vídeos, se você pesquisar hoje, você vai ver que próprios cidadãos de Gaza estão dizendo que o Hamas é culpado por isso. Essas pessoas são refém, gente. A verdadeira liberdade do povo palestino é se livrar desses grupos terroristas. Essa é a liberdade que eles precisam, que eles necessitam urgentemente. Tá? Bom, em uma tentativa de, eu não chamaria de desesperada, mas de resgatar cerca de 50 dos 240 reféns israelenses sequestrados pelo grupo terrorista Hamas, Israel aprovou uma pausa de quatro dias nos combates. Por que só agora, gente? Netanyahu tinha dito que não faria, mas ele voltou atrás. Por que agora? Justamente porque grande parte já está dominado. Isso pode trazer consequências negativas? Pode, também vai. Mas a vida acima de tudo, né, gente? Eu tenho certeza que muitas pessoas ali que estão com seus familiares sequestrados estão desesperados para que eles, todos, né, na verdade, para que eles voltem. E os sequestrados estão desesperados para voltar para casa. Eu acho que é só isso que eles desejam. Então é só se colocar no lugar dessas pessoas e eles, com certeza, apoiam essa atitude, né? Bom, então, ele tomou isso. Só que, quais são as consequências? O Hamas vai ter tempo para se reorganizar. Muitas coisas ali vão conseguir reorganizar em quatro dias, né? após o qual a guerra continuaria. Então a guerra vai continuar depois. Aí até o rapaz fala, mas eu estou confuso, mas o que acontece com os 190 reféns restantes? O Hamas está tentando ganhar tempo com várias pausas à medida que grupos de reféns são gradualmente soltos? E depois? Sim, com certeza. Isso também é parte da tática do Hamas. Quem detém o refém, ele vai tentar conduzir da forma que melhor lhe convém essa libertação. Então, o que eles vão fazer? Ó, pausa agora de quatro dias. Daqui a pouco, eles pedem mais quatro dias para liberar mais 50. Depois, ó, mais 20, mais 30. Pode ser assim. Com toda a sua influência perdida, o Hamas simplesmente entra nas proverbiais lâminas de helicóptero como mártires? Bom, é... ele segue aqui trazendo algumas coisas mais e do Breitbart News, né? Em troca, Israel libertará um número maior de palestinos condenados. Então, não vai ficar só nisso, né? O Hamas, ele sempre pede o quê? Temos tantos prisioneiros aí. Nós queremos, além do cessar fogo, queremos... é... x, 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 y, tal, por... é... que sejam libertos. Mas, nenhum que tenha sido condenado por assassinato, né? Israel retomará a luta assim que os reféns forem entregues e o período de quatro dias terminar, enquanto trabalha para destruir o Hamas. O Times of Israel disse... O Hamas disse que tem 210 dos cerca de 240 reféns retirados de Israel durante as atrocidades de 7 de outubro. A jihad islâmica estaria mantendo os reféns restantes. De acordo com este... é uma redundância, né? De acordo com o acordo com o site, né? O Hamas libertará pelo menos 50 reféns israelenses, principalmente mulheres, crianças, em troca de um cessar fogo de quatro dias. A libertação de entre 150 e 300 prisioneiros palestinos e a entrada de combustível e outros bens em Gaza. Então, ou seja, o refém, eles estão fazendo igual o Irã. Esse é um método terrorista. O Irã sequestrou americanos e falou para o Biden a gente libera se você liberar mais aí de 6 bilhões para a gente de dólares. Aí o Biden foi lá e está até hoje liberando grana aí. Né? Pois é. E agora o Hamas, né? Que é filhotinho do Irã, ele faz o mesmo método. Então, ele quer o quê? Ele vai ganhar libertação de prisioneiros, entrada de combustível e outras coisas para eles. Então, ou seja, um tempo para que eles possam se reorganizar e reabastecer. Cerca de 12 a 13 reféns serão libertados por dia à medida que o cessar-fogo entra em vigor, diz a fonte, acrescentando que Israel libertará mulheres e prisioneiros menores com cada um retornando à cidade onde vivia antes da prisão, incluindo Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Em um briefing a Repórteres na terça-feira o conselheiro de negociação israelense disse que o líder do Hamas em Gaza provavelmente já havia decidido morrer como mártir quando lançou o ataque de 7 de outubro. Isso não significava, no entanto, que ele não usaria as negociações para alcançar outros objetivos nesse tempo aí, né? Então, para finalizar, ele enfatizou que a principal motivação para Israel na guerra foi libertar os reféns, mesmo que o objetivo político declarado fosse acabar com o Hamas como uma ameaça militar na faixa de Gaza. Bom, gente, meu comentário final. Após isso, já dei minhas opiniões aqui, mais ou menos, mas o que eu digo a vocês, nós chegamos em um dos ápices. Existiam algumas situações que poderiam acontecer, né? Poderia acontecer do Irã entrar, mas o Irã ali arrebou, né? Nesse momento, porque ainda não é o tempo, então eles já mandaram avisar o Hamas não vamos entrar na guerra, né? Aguentem aí, etc, etc, não vamos entrar de forma oficial, né? Com o exército, tudo. Bom, e aí, então, no meu entender, acredito eu que já chegamos naquele ápice, porque já temos um cessar-fogo, depois vai continuar, teremos outros, talvez, e vamos ver isso acontecer. Infelizmente, veremos ainda muitos civis perdendo a vida dos dois lados, e agora, como Israel está em Gaza, o Hamas utiliza essas pessoas, veremos mais do que ainda civis lá, palestinos perdendo a vida, infelizmente, e o mundo já caminha para aquele passo que eu disse a vocês, gente, preste atenção no tempo que nós estamos vivendo, naquele momento que eu disse a vocês que todos clamarão em uma só voz, é tempo de paz, é tempo da Palestina ter o seu país, por que eu já falo isso? Gente, hoje eu vi uma outra matéria que me arrepiou, que Israel pode entregar o controle de Gaza, então ele vai ficar um tempo ali, ele já está terraplanando tudo onde ele estava e destruiu as coisas lá, tudo, os lugares do Hamas, etc, os prédios que eles usavam e pode entregar, sabe para quem? Para a autoridade palestina. Veja só, Gaza não era controlado pela autoridade palestina, é pelo Hamas. Tem o contato, tem isso, articulação, tem tudo isso, mas são controles diferentes, agora pode ser dado a eles, tá certo? e lógico, com as condições necessárias, etc. Feito isso, pode sair o que o próprio Bill Clinton falou agora recentemente, que no tempo dele ele propôs a criação do Estado Palestino, sendo a Cisjordânia e Gaza parte desse novo Estado Palestino, e foi recusado pelos palestinos, olha só, e aí, agora, vai entrar o que? agora que talvez entra esse acordo que eu falava pra vocês antes dessa guerra, falei, gente, a gente tem uma janela de seis meses pra que esse acordo aconteça. Essa guerra, de certa forma, ela tá conduzindo totalmente pra que não tenha ninguém que vá resistir a esse acordo. Todos aceitarão Estados Unidos, Israel, Palestina e Arábia Saudita. Arábia Saudita assina, Israel assina, Estados Unidos assina, Congresso americano apoia e aprova algumas coisas que Arábia Saudita vai pedir, porque é de interesse de Israel e da paz na região, Papa Francisco, Macron, Joe Biden, Netanyahu, todos eles vão numa só voz, agora é hora da paz, Mamoud Abbas, tá criado o Estado Palestino. Aí eu digo a vocês, comece a contagem do tempo. Meus amigos, as profecias estão se cumprindo. Diante dos nossos olhos, essa em Gaza, a profecia de Zacarias, profecias de Isaías, nós estamos vendo as profecias de Ezequiel sendo cumpridas também, o processo delas aí, e nós estamos vendo que o terceiro templo está muito perto, sabe o que está perto também? A vinda do nosso Senhor. Então, meus irmãos, o tempo é hoje. Perceba, entenda, analise, preste atenção aos sinais, porque tudo está falando, mesmo a Terra está gemendo e dizendo, o tempo chegou, mas muitos ainda estão dormindo no sono profundo. Tá certo? Bom, o processo que eu falo pra vocês, olha, nós estamos no último dia, nos últimos dias, não é que vai acabar amanhã, vamos viver hoje, vamos continuar nossas vidas, mas alerta, preste atenção, e não se deixe abalar com essas coisas todas negativas que estão acontecendo, porque a Bíblia já nos alertou que isso tudo tem de acontecer, mas ainda não é o fim, a gente não pode deixar se abalar, ficar triste, ansioso, depressivo, tem que se apegar ainda mais no Senhor e saber que logo ali a vitória está, e é nesse grande dia final que nós devemos nos apegar e passar pelo processo, tá certo? Bom, meus amigos, compartilha esse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos, tem algo grande chegando para esse mundo, tá certo? Bom, como eu prometi para todos vocês, que ficaram aqui até o final do nosso vídeo, como eu prometi o anúncio, então, vocês que estão acompanhando meus vídeos têm recebido essa mensagem, dessa oportunidade que eu decidi compartilhar para você, tá certo? Então, você que deseja descobrir, Renato, como é que você faz para ganhar dinheiro enquanto você viaja pelo mundo, está realizando os seus sonhos sem depender, por exemplo, do YouTube, sem dar satisfação para chefes irritantes, chefes irritantes, todos nós, alguma vez na vida vamos ter, se você não teve ainda, você pode ter certeza que um dia vai ter, a não ser que você agarre essa oportunidade. Bom, eu não sou o único, muitas pessoas comuns estão lucrando muito com a internet, gente, hoje o mundo é totalmente outro, né? Então, eu já venho mostrando para vocês muitos resultados impressionantes, inclusive meus, de pessoas que estão apenas usando seus celulares conectados à internet e estão lucrando, tá certo? Eu vou colocar na tela aqui alguns para vocês de algumas pessoas, veja aí, tá? Então, há algum tempo, nem eu imaginava que essa realidade era possível que eu poderia estar rodando o mundo e trabalhando, tá? mas hoje eu sou grato principalmente a Deus, que eu sempre falo a vocês, mas também ao nosso amigo aí, Tiago Gomes, tá certo? Agora eu preciso o quê? Dedicar cerca de duas horas por dia para ver o dinheiro entrando na minha conta todos os dias e isso não tem nada a ver com casa de aposta, pirâmide, etc. É algo totalmente honesto, tá certo? Então, assim como eu, uma pessoa comum e vários, milhares de brasileiros também comum, você pode conquistar isso sim, só depende de você. Tudo o que precisa o quê? Determinação, resiliência e alguém experiente para orientá-lo, gente. Então, faz assim, clica no primeiro link na descrição, não perca essa oportunidade e fala com o Tiago Gomes que ele vai te guiar mostrando aí o passo a passo para você começar a ganhar dinheiro pelo celular, tá certo? E se você quiser viajar o mundo também aí sem preocupações, tá bom? Que Deus abençoe, dê sabedoria, força para você e aproveite essa oportunidade. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.